Venenosa, ê, 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 é piorro que cobra caçar pelo seu veneno, ué, 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 ué. Muito bem, muito obrigado da Venenosa. Ó, alegria, vem, bom humor, vem, descontração, tristeza, show, depressão, show, bom humor, show. Porque é o seguinte, vamos direto para vários assuntos interessantes. Primeiro, essa bomba que pegou a todos de surpresa nas últimas horas o resultado do Nain. O exame do Nain revela que o cantor tinha cocaína no sangue. Sim, olha, a gente está com o laudo aqui, ó, o laudo da morte do Nain foi revelado e os legistas encontraram cocaína no sangue do cantor. Além da droga, o Nain também tinha no sangue vestígio de um remédio para dormir, um sedativo chamado Zolpidem. E é um sedativo usado para tratar a insônia. O laudo afirma que o Nain não tinha bebido, álcool não tinha, somente cocaína. E os legistas dizem que o cantor morreu por causa da associação do uso do entorpecente com traumatismo craniano. Agora, atenção, gente, a Fabíola vai trazer dentro de instantes, em primeira mão, a mulher que estava com o Nain nas últimas horas, a última pessoa que esteve com o Nain, para ela confirmar ou não essa informação. Ô, Coutinho, o exame deu, mas as pessoas sabiam que ele estava fazendo uso de drogas, que ele estava fazendo, por exemplo, uso de cocaína. O exame diz isso. Mas daqui a pouco, a Fabíola vai trazer aqui a mulher que esteve com o Nain nas últimas horas e ela vai confirmar ou não se o Nain fazia uso de cocaína. E a perícia, Fabíola? Ela vai confirmar e é a última pessoa que esteve com ele. Com ele. A perícia ainda constatou que o Nain, ele pode ter perdido a consciência ou sofrido uma morte súbita por causa da droga e assim ele teria sofrido a lesão na cabeça com a queda, porque ele caiu, né? Ou seja, a droga pode ter provocado o lombar de uma parada cardíaca? Cardiorrespiratória, sem dúvida nenhuma, o coração não aguenta, você cheira muito, o coração explode e você tem uma parada cardíaca. E a necropsia foi excelente para eliminar todo tipo de dúvida. Quero saber o resultado final. Sim, e é o seguinte, apesar dos exames terem constatado a presença de sedativo também, os legistas acreditam que o medicamento não interferiu na causa da morte, mas a cocaína pode ser que sim. O que o pessoal achou estranho é que ele tem duas drogas, duas substâncias, duas drogas dentro do corpo. Uma é um remédio que é para dormir, para descansar, para relaxar, que é o zopidem. O zopidem. E o outro é a cocaína, que é estimulante, ou seja, uma joga para baixo, a outra joga para cima. Sim. E aí acelera, né? E acelera o coração, né? Tem essas duas substâncias dentro do corpo. E aí, Fabiola? Agora sim, a gente tem a Lisa Gomes, cunhada do Nain, ela fez um desabafo, a gente já vai mostrar a Andréia, a mulher dele, um desabafo sobre o laudo da morte. Então vamos trazer primeiro a Andréia falando. Sim, sim. Porque a Andréia, é importante a gente ouvir a Andréia nesse momento. A Andréia é a moça que aparece ali no helicóptero porque ela correu, ela foi a primeira pessoa próxima do Nain a encontrá-lo ali sem vida. Foi. E ela vai falar se ela sabia desse uso de drogas ou se ela contesta ao laudo. E era dia dos namorados, eles estavam juntos, tinham jantado, tinha ido a uma padaria jantar. Bem lembrado. E aí ela foi a última pessoa a ver o Nain vivo e ela vai falar agora aqui com a gente, a Andréia. Fabiola, Gotino, Lombardi, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha. Eu tive conhecimento somente há um ano, quando eu descobri que o Nain estava fazendo uso de cocaína. E quando eu vejo que o negócio começa a debandar da forma que eu, que não é legal nem pra mim nem pra ele. Até pra ter minha saúde mental em paz. Eu amostri a nossa separação. Foi com muita dor que eu me separei dele pra ver se ele se cuidava. Eu só queria ajudá-lo. E com isso, as coisas foram piorando. Começam a usar as drogas, segunda, terça, quarta, não tinha dias. Porque ele passou por uma depressão e não quis se tratar. Tentei ajudá-lo, conversava muito com ele, ele chorava muito. Se ele usou antes, eu não tenho esse conhecimento. Mas, pelo menos, eu fiquei com ele seis anos. E nesses seis anos, eu só tive conhecimento no último ano da nossa convivência. Fabiola, Gotino. Então, gente, ela confirma, então, ela assina embaixo do laudo, quer dizer, o laudo traz essa informação importante do uso de cocaína e ela disse que sim, que ela descobriu que ele fazia o uso dessa droga. Ela acabou de dizer que foi uma das causas da separação, foi essa. Ela tentou, tentou, tentou e falou, olha, vou dar um tempo pra ver se você para com isso. E essa mistura da droga com o calmante é um negócio muito sério. É verdade. E, ó, eu estava falando da Lisa Gomes, que é a cunhada do Nain, ela fez um desabafo dizendo o seguinte, que a família tentou ajudar o Nain a se livrar do vício em drogas. Agora, outra coisa importante, né? Isso já derruba de uma vez por todas qualquer possibilidade, tese que o pessoal estava falando de, ah, será que entrou alguém? Será que ele foi assassinado? Não, não aconteceu nada disso. Eu acho que por isso que houve esse cuidado todo na elaboração do laudo necroscópico, para eliminar qualquer dúvida e para exatamente dar a causa da morte. É verdade. Ô, Fabíola, vamos entrar num outro tema delicado aqui, o drama da famosa atriz Isis de Oliveira. Põe a foto da Isis aqui, Duriel, por gentileza. Grande atriz, irmã da Luma de Oliveira. Ela era musa dos anos 80. Verdade. Ela deu entrada às pressas na emergência de um hospital com um problema cardíaco, precisando fazer um cateterismo. E aí deixaram ela esperando por seis horas. A hora que ela foi chamada, falaram, é, eu vou fazer agora o procedimento. Não, não. Você vai para casa, espera em casa e a gente te chama. E ela está em casa nesse momento, esperando um chamado do hospital para fazer o procedimento cirúrgico. Ela está tensa, está preocupada, Fabíola? Está, claro, está preocupada. E é o seguinte, olha o que aconteceu com a Isis. Ah, e tem um detalhe. Ela tem plano de saúde. Ah, sim, ela tem plano de saúde. Fabíola vai explicar isso. Conta. Ó, a atriz Isis de Oliveira, ela passou mal, foi para o hospital. Aí ela ficou seis horas na emergência e aí, para a surpresa dela, ela foi mandada para casa, mesmo sabendo que ela precisava fazer um cateterismo. Só que o que aconteceu? O plano de saúde ainda não autorizou. Por isso que falaram, vai para casa, a hora que o teu plano de saúde autorizar, a gente te chama. E no cateterismo é colocado um catéter em artérias ou veias para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas. Então, a gente vai ver agora a Isis falando esse desabafo dela, porque ela está preocupada, desesperada, que ela precisa fazer esse procedimento e mandar ela para casa. Fiquei seis horas na emergência sobre o meu coração. Na verdade, eu estou esperando me autorizar a fazer um cateterismo desde a semana passada. Até hoje, eles não autorizaram. Então, como eu passei mal, eu fui para lá. A médica, depois de exames, disse que eu voltasse para casa, que eu fizesse cateterismo. Eu estou esperando, meu advogado está me ajudando. Assim que eu tiver qualquer notícia, claro que eu venho aqui contar para vocês. Ela está com 74 anos, né? E agora ela está esperando o hospital chamar. Se está ruim para quem tem convênio, você imagina para quem não tem convênio. O convênio é que tem que... Se a partir dos tantos que existe o pedido, eu descobri que eu tinha problema no coração por um exame de rotina. E aí, quando eu tentei fazer o cateterismo, o médico disse, olha, não vai dar para fazer porque você tem quatro... São duas malmaras ou safinas, elas estão entupidas. Você tem que fazer cirurgia. Aí, me deu um remédio, fui para casa, voltei e a cirurgia foi marcada uma semana depois. Isso precisa ser rápido, não pode ser assim. É, claro. Bem, agora, o advogado está cuidando, eu acredito que o convênio médico vai ter que autorizar com urgência. E é o cateterismo, assim, às vezes não é necessidade. Botou uma molinha, desobstrui a veia e toca a vida. E toca a vida. Beijo para a Isis. Ô, Fabiolinha, um menino chora ao ganhar uma chuteira do pai. Pai. Esse garoto, ele vibra ao descobrir que a chuteira que ele ganhou é a mesma usada pelo Neymar. O pai foi lá, se esforçou, conseguiu, comprou a chuteira, que é a mesma que o Neymar usa. O jogador descobriu a história e agora quer conhecer o menino. Nós localizamos o garoto e ele vai falar com a gente. Temos imagens? Gente, olha só essa história. Um super fã, ele é super fã do Neymar. Que legal. Chorou ao ganhar uma chuteira igual ao que o Neymar usa. O nome desse menino é Cauã. O pai do menino, o Carlos Alberto, publicou um vídeo do Cauã, do filho chorando. Então, a gente vai ver primeiro esse vídeo. Depois, qual foi a atitude do Neymar em relação a isso? Então, vamos ver primeiro o menino todo emocionado aí. O que foi? Você gostou? Não gostou, não? Você não gostou dessa chuteira aqui, cara? O que foi? O que foi? O que foi? Vocês viram, né, o vídeo? Bom. Emocionante, né? Emocionante, viu, menino? O garoto, nossa, e olha, dá pra mostrar, tem tanta gente que tá querendo, né? Infelizmente, os pais não podem dar, né? Quando o pai dá, o choro é o reconhecimento do garoto de ter adorado o presente. Foi bonito, foi emocionante. E aí o Neymar? Então, o Neymar viu esse vídeo e se mostrou interessado em saber do menino. Quer ver? Olha o que o Neymar falou. Alguém pode descobrir quem é o menino? Opa, a gente já descobriu. Ah, gente, descobriu, Neymar. Ah, o Neymar! É... desde pequeno. Desde 2010 foi o ano que ele nasceu e foi praticamente o ano que o Neymar começou. Em 2010 ele tava voando no Santos e daí eu ponho os vídeos dele pro Calavera no YouTube e pegou essa paixão. E o lance da chuteira foi que ele queria muito e aí eu quis fazer uma trollagem, porque eu sempre gosto de brincar. Comecei a chorar e foi a emoção. O Neymar, ele me fez, sim, né, no futebol. Eu... O Neymar é meu ídolo, assim como as pessoas têm um mestre que chamam o nome como ídolo, o meu é o Neymar. E o menino gosta mesmo do Neymar, porque o menino tá até com a camisa do time que o Neymar joga lá na Arábia. É um louco, né? Você viu? Fã de carteirinha, né? Agora é o seguinte, a gente procurou a assessoria do Neymar e é o seguinte, eles vão mandar, o Neymar vai enviar um presente pro Cauã. Legal, bela atitude, Neymar. Vamos ver que presente que vai ser, hein? Menino Neymar, parabéns. É isso aí. É isso mesmo, tem que dar atenção pros fãs. Arrasou. A responsabilidade que um ídolo tem, uma garotada. E você sabe o que eu gostaria de ver? Eu queria ver o Neymar voltando a jogar bola em alto nível. Vamos torcer pra ele voltar, porque agora parece que ele tá se recuperando, né? Pra que ele possa ter uma temporada legal, ajudar a seleção também, que a seleção tá precisando. Muito. E que o Neymar possa voltar e jogar em alto nível. Eu fiz esse jogo do Palmeiras ontem e quase morri do coração. Meu Jesus! Você precisa se controlar. Pô, meu time precisa ganhar. Serginho foi lá também, né? Meu time precisa ganhar. Tava jogando bem. Acabou 0x0 o primeiro tempo. Que bom. Segundo tempo, vamos ganhar, vamos ganhar. Prazer, mas onde? 1x0 o Botafogo. 2x0 o Botafogo. Aí teve gente que levantou pra ir embora. Falei, ô, ô, não vai embora não. Vamos ficar aqui até o final. Aqui é Palmeiras. Vamos ficar até o final. Até o final. O que aconteceu? 2x1. 2x1. 2x2. 2x2. No último minuto, 3x2. 3x2. Ganhou! O juiz foi lá no logo. Ah, não. Não acredito. Ficou no fim quanto? 2x2, elimina o Palmeiras. Volta o jogo. Falta. O Palmeiras bate na trave. Ai, na trave. Nessa hora eu já tava derrubado. Eu já tava derrubado. Ah, mas olha. Caiu, mas caiu de pé. Parabéns, parabéns. Eliminação acontece, derrotas acontecem. Exato. Empates com sabor e derrota também acontecem. Exato. O importante é tá brigando sempre lá em cima. E o Botafogo mereceu. Tá jogando bem. Se tá jogando bem e mereceu, tem que aplaudir. Os caras tão jogando bem. Por isso. Tão com o time encaixadinho, tá bacaninha. Por isso que ontem. Eu dormi super cedo ontem. Eu ficava ouvindo uma gritaria, uma das pessoas gritando. Ela mora do lado do estádio. Eu não tava entendendo nada. Ah, já foi isso, então. Bora pra cima do Mundial. Vamos lá. Ano que vem tem. Ó, Adriana Calcanhoto. Essa história é interessante. Foi música da Calcanhoto aí, ó. Ah, ela é uma coisa linda. Ela canta demais, né? Seguinte. Adriana Calcanhoto viajou pra fazer um show. E aí sumiram com a bagagem dela. Ela foi lá reclamar, né? No setor de bagagens. Falou, gente, eu tô precisando da minha mala. Não, não se preocupa. Vamos arrumar. Vai pro hotel. Ela falou, a questão não é roupa pra ir pro hotel. Roupa eu compro outro. O problema é o figurino do meu show. Tá na mala. E aí, Fabiola? Ó, é o seguinte. Adriana Calcanhoto entrou com uma ação na justiça. Contra uma empresa aérea. Porque as malas dela foram extraviadas na volta ao Brasil. Porque ela tava na Europa fazendo shows. Aí ela desembarcou no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro. E numa das malas que foram extraviadas, estava o quê? O figurino que ela usa nos shows dela. Aí ela precisou fazer um show em Goiânia sem a roupa que ela iria usar. Agora ela tá pedindo uma indenização por danos morais no valor de 15 mil reais. Saiu lá na coluna do Onselmo Gózio. Ela tá certa, eu acho. Acho que ela tá certa. Pior coisa que tem no mundo, você fica na esteira lá. Esperando a mala que nunca vem, né? Aí vem, aí vai, aí vai, aí vai e nada. Isso eu não gosto de passar a mala. Já aconteceu comigo, é. Despaixei a mala. Já aconteceu, Lombardi. Ai, que tristeza. Aí não veio, não veio, dois dias depois a empresa aérea mandou a mala. Alguém abriu a mala, ó, alguém abriu a mala. Achou nada. Abriu a mala do Lombardi. O cara que tirou aquela cirola, falou, é Lombardi, devolve, devolve a mala. Mas era na volta do Brasil? Era na volta do Brasil. Aconteceu uma outra vez, eu tava voltando nos Estados Unidos. Aí fui buscar a mala, três dias depois. Aí passei na receita, abriram a mala, aí a auditora falou assim, ué, mas você não comprou nada? Vem nos Estados Unidos? Falei, eu sou jornalista, se eu fosse funcionário da receita, quem sabe teria comprado. É um rolê pra mim. Mas fala assim, ele é boca dura, ele é boca nervosa, ele é um inconsequente. Gente, faz alguns anos, a Anitta, a cantora Anitta, prometeu empresariar a cantora Melody. E ela disse que quando a Melody completasse 18 anos, ela ia empresariar a Melody. Pois bem, a Melody tá com 17, vai fazer 18. Tá chegando o dia. Mas, parece que a Anitta... Mudou de ideia. Mudou de ideia. Ô, Fabiola, a Anitta não quer mais cuidar da carreira da Melody? É um negócio azedou mesmo. Sabe por quê? Além disso que eu vou contar agora pra vocês, tem outra coisa que acaba de chegar aqui, outra informação. A Anitta até deixou de seguir a Melody. Então, assim, a Anitta disse que não pensa mais em empresariar a Melody, ela ia ser empresária da Melody. A Anitta disse que isso foi uma conversa antiga, que ela acha que não combina mais com a energia que ela está hoje. Então, a gente vai ver primeiro a Anitta falando e depois tem a Melody. Vamos ver a Anitta agora. Falam muito da proximidade da Melody, né? Existe algum tipo de conversa do tipo? Não. A gente... Isso foi uma conversa antiga. Hoje em dia eu gosto de me associar com coisas que eu acho que tem a ver com a minha energia, sabe? Com a maneira que eu estou hoje, o propósito e tal. Olha aí, ó. Não tem mais a mesma... Não estão mais na mesma sintonia. A Melody não deve rebolar o bumbum igual rebola a Anitta, né? Não tem nada. É, gente? É. E aí, fazerola? Mas a Melody respondeu. Ela diz que a proposta de empresariar precisa ser boa para as duas partes. E a gente... Vamos ver agora o que a Melody diz. Parece falando que desistiu de me empresariar e tudo mais. Enfim. O que acontece, gente? Se a proposta de empresariar e tal não for boa para ambos, tipo assim, se não for boa para mim também, aí não tem o porquê eu fechar. Não importa se for a Anitta, o Justin Bieber, a Nena Grande, não importa se quem for. Se a proposta não for boa para mim também, não tem como, sabe, prosseguir. Diz que a proposta não foi boa, elas entraram num acordo, né? A negociação não deu certo. E a Anitta deixou de seguir a Melody nas redes sociais. A assessoria da Melody diz que eles estavam em negociação com o escritório da Anitta há mais de um ano, mas que eles não chegaram a um acordo. Sobre a Anitta ter deixado de seguir a Melody, eles disseram que não sabem o motivo. E quem está acompanhando a Melody, né, que cuida da carreira dela, é o pai dela. E eu acredito que faz um bom trabalho, porque... Ela está indo bem, né? A Melody é conhecida hoje, a Melody está aí. Sim, cresceu. E está pensando, inclusive, em carreira internacional. Acho que a Anitta seria mais para dar uma ajuda na carreira internacional. É verdade, agora... Vai aumentar o preço da menacia por causa disso. Você acha que a Melody não dorme mais agora? A gente sofre muito. A gente sofre. Quem é a famosa... Atenção, perguntinha para você. Perguntinha. Quem é a famosa que tem uma coleção de alianças de noivado? A coleção de alianças está avaliada em 100 milhões de reais. Cassarola! Só para você ter uma ideia, de um dos noivos, ela ganhou duas alianças. E ela agora está solteira. Está solteira. E será que vai aumentar a coleção de alianças em breve? Eita, quem é a famosa? Quem é a famosa que vai ter... Gente, ela tem uma coleção de alianças de noivado avaliada em quase 100 milhões de reais. De um dos noivos, ela ganhou duas alianças. Ela está solteira. Será que ela vai aumentar a coleção de alianças em breve? Quem é a famosa? Tina Roma, conta para a gente. Ah, eu vou revelar agora, Gotino, quem é essa famosa. Todo mundo conhece muito ela. Ela é linda, deslumbrante, já deixou muito homem apaixonado por aí. Essa famosa já ganhou várias alianças de noivado, todas muito caras. Um dos noivos já teve que comprar duas alianças, viu, Gotino? Já sabe quem é? Jennifer Lopez. A JLo pediu oficialmente o divórcio do Ben Affleck, certo? Mas agora a pergunta é, o que ela vai fazer com o anel de noivado que ele deu? É essa joia. Um diamante verde, que é a cor da sorte da cantora. E uma das pedras mais raras de se encontrar. A aliança vale cerca de 30 milhões de reais. Detalhe, com o histórico de casamentos, a JLo está se especializando nesse tipo de joia, viu? Cada noivado, uma aliança especial. E cara. Da primeira vez que ela ficou noiva de Ben Affleck, o ator comprou uma aliança mais em conta. E que ela guarda até hoje, 22 anos depois. É essa aliança com um diamante rosa. O valor? 14 milhões. Jennifer guarda também a aliança de noivado que ganhou do primeiro marido, o Honey Noah. Um modelo cubano que, na época, em 1996, fazia bicos como garçom no restaurante que ela frequentava. E entrou em uma dívida danada para comprar o anel de diamante em forma de pera de meio milhão de reais. O casamento durou 11 meses. Três anos depois, novo casamento. Nova aliança. O filipino Chris Judd pediu a mão de Jennifer Lopez com um diamante avaliado em um milhão de reais. Dois anos depois, ela dizia adeus ao dançarino. Mas não à aliança. Até que apareceu na vida da famosa Mark Antony, um dos cantores mais populares de Porto Rico. Aí não dava para economizar, né, gente? O Mark deu a ela dois filhos, um casal de gêmeos e uma aliança de cair o queixo. O anel mais caro e raro da coleção de J-Lo. Um diamante azul. 36 milhões. Com o ex-astro do beisebol, Alex Rodrigues, Jennifer Lopez não chegou a casar. Mas os dois ficaram noivos. E lá vai mais uma aliança para a coleção. 10 milhões. Nos Estados Unidos, os anéis de noivado são normalmente considerados presentes. O que significa que J-Lo tem o direito legal de manter o anel após o divórcio. A menos que seja acordado de outra forma. Sem acordo, o anel é dela. Fez as contas? Eu fiz. Juntando as seis alianças, são 91 milhões e meio de reais. Gente! Jennifer Lopez tem uma fortuna bem maior que a do ex-marido. E parece que ela não está interessada em tirar nada do Ben Affleck. Mas o anel de noivado, aí já é uma outra história. E aí? Jennifer Lopez deveria devolver o anel de noivado ou guardar na coleção de joias dela? Hein? Venenosa a tira, hein? Não devolve, não. Gente, o programa de hoje foi demais. Beijo, Lombardi. Tchau, obrigada. Beijo, Fabiola. Beijo, Judite. O balanço de hoje está ficando por aqui. Vem aí a novela Apocalipse. Mas olha, eu quero dar um recado, hein? Nesse domingo tem a programação da Record chegando com muitas novidades. E a gente vai colocar um trechinho agora para você ver. Antes de Apocalipse já é tudo colado. Quer assistir comigo? Então, ó, telão do Gotinão agora. Vem, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.